Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta à nossa campanha de Shadow Empire aqui no canal do Wacky, mas eu apresentei vocês comigo, galera, muito obrigado por estar acompanhando essa campanha aqui, significa muito pra mim, eu acho que a Slytherin tá fazendo um trabalho sensacional, o pessoal da... os desenvolvedores aqui também, a Forex, se não me engano, eu acho esse jogo magnífico, de verdade, de verdade, eu acho que é um jogo que vai fazer muito sucesso, e eu tenho uma grande novidade pra vocês, provavelmente eu vou ganhar algumas keys, desse jogo, tá, e eu vou fazer um sorteio pros padrinhos e membros e tudo mais do canal, tudo bem? Então tem isso, se você quer ganhar esse jogo, você pode se tornar padrinho por 2 reais, acho que 3 reais, 2 reais, 2 reais, se não me engano, você pode virar membro aqui no canal e você já vai estar participando, tudo bem? Links na descrição, galera, vamos lá, vamos continuar jogando aqui, nós estamos, estamos bem, eu tô um pouco preocupado com a quantidade de crédito que nós estamos fazendo, porque por um momento, por um momento, eu acho que nós estamos perdendo dinheiro, e eu confesso que eu não achei onde eu consigo, eu consigo ver esse balanço, tá, isso aqui é estatística de, de regimes, tropas, etc, eu não quero nada disso, nem logística, não, nem tropos, de fato eu não quero isso aqui, não é o que eu procuro, eu não achei em lugar nenhum, galera, um lugar onde eu, eu vejo de fato, a quantidade de dinheiro, outras coisas desse tipo que nós estamos perdendo, talvez aqui, talvez aqui, eu tô perdendo um pouco de popularidade, tá vendo? Pop Support, Work Support, tô perdendo um pouco de popularidade, isso que é bem ruim, né, mas estou ganhando popularidade com o mundo, de alguma forma, né, o que é meio estranho, mas tudo bem, nosso, é, nós estamos perdendo 22 de dinheiro por turno, né, eu tenho que descobrir o porquê, tá, é, é isso que eu não achei, eu não sei exatamente com o que nós estamos gastando tanto dinheiro, talvez nós estejamos gastando dinheiro com, I don't know, não tenho a mínima ideia, não tenho a mínima ideia, é uma coisa que eu tenho que procurar aqui, e ver o que que acontece, to end report, não tem nada aqui, I don't know, galera, não sei mesmo, mas ok, vamos na decisões nacionais, aqui eu tenho o National Budget Allocations, né, tem o Conselho Econômico, de novo, e o Supremo Comando, eu vou aumentar um pouquinho aqui pro Conselho Econômico, pra ver se a gente arruma a questão da quantidade de grana que nós temos, né, vamos dar conforme aqui, nós perdemos relações com o diretor Blake, subiu um pouquinho com o Torino e whatever aqui, isso tá ok, também, ah, nova organização, nós podemos organizar uma nova organização, isso é muito bom, tem algumas coisas aqui que são bem interessantes, ciência aplicada é bem, é, é, é bem interessante, ah, Conselho Interior também é bem interessante, Steph, com, Steph, com o senhor, não, não usei, então, não sei exatamente, tá, galera, ah, e Militar Research, ah, Militar Research vai me trazer várias pesquisas militares do estilo de fazer upgrade de armas, coisas desse tipo, eu acho que eu vou com isso aqui, tá, porque tem algumas coisas aqui que eu não sei exatamente o que faz, por exemplo, Steph, com o senhor, não me lembro o que ele faz exatamente, o Model Council, o Conselho de Modelos, confesso que eu não me lembro, apesar de eu já ter visto ele, eu vou com o Militar, de qualquer forma, galera, let's go, tá, let's go, ok, ah, então, agora o Conselho Econômico, o objetivo dele, eu tenho que colocar um novo Target, né, ah, ele tá, ele tá pesquisando umiction lurado, não sabe só, isso, hein, não, também, ah, poderia ir com o hospital também, Researchfield, vai fazer isso, vamos pra hospital, vai, ah, Rock Doctor in Devon Bridge, sério que tem um, um Rock Doctor aqui, secretive Doctor in Devon Bridge, ah, ele tá escondido nas ruínas longe do centro, O que nós deveríamos fazer? Não faça nada Ou fecha o laboratório dele a força Eu acho que nós deveríamos fechar O laboratório dele a força Acho que não é uma boa não Nós vamos fazer um roll de 1 de 100 Mais 9, porque esse cara aqui deve ter Mais 9 de coisa E a dificuldade de 76 É difícil na verdade fechar Talvez a gente fale Vou fazer, vou tentar Vamos tentar a sorte, a chance é bem pequena Aparentemente foi sucesso A dificuldade de 76 rola nos 88 Foi muita sorte, a chance era baixa Nós fechamos o negócio dele Assim ele vai parar de nos dar problema No comandante para o segundo Batalhão de infantaria Sim, nós queremos um comandante Mas gostaríamos de um comandante um pouco melhor Esse aqui tem um suitability um pouquinho melhor Perfeito, eu ganhei 16 pontos Então perfeito Então galera Esse cara aqui eu não quero atacar por enquanto Eu não pretendo atacar ele por enquanto E os outros se não me engano Eu já não tenho mais movimentações Eu já fiz todas as movimentações que eu podia aqui Talvez o único cara que eu posso movimentar esse cara Deixa eu ver se eu consigo movimentar esses de baixo Não né Eu movimentei todo mundo aqui Esse cara pode atacar ali Eu meio que não tô afim Se eu vier pra cá Provavelmente vou começar a sofrer casualidades Deixa esse cara aqui Ele se recuperar Porque ele tá mal das pernas aqui Ele precisa de infantaria, certo? Onde eu vejo aqui Se não me engano After Moral Game Não, não é isso Cadê? I don't know Mas eu acho que ele precisa Sinceramente falando Eu realmente acho que ele precisa Ok, ok, ok Acho que não tem muito mais o que fazer nesse turno Esse soldado aqui vai passar por maus bocados Eu quero essa mina de óleo aqui Eu pretendo utilizar ela Isso aqui é um tile de cidade livre Não tem muito que eu possa fazer Ah, galera Uma coisa que eu quero fazer, tá? Antes de terminar aqui Eu vou vender algumas coisas Deixa eu ver o que eu posso vender Eu posso vender combustível Eu tenho bastante combustível Eu tenho 217 Eu não uso tanto E tá positivo Mas 18 E eu provavelmente vou pegar Um pouco mais de combustível ali Então Vou vender um pouquinho aqui Vamos ver quantos créditos isso aqui me dá É, não é muito, né? 40 combustíveis por 20 de crédito Na verdade é bem baixo Deixa eu ver metais Vamos ver se é Metais ainda é pior O preço Metais raros Não tá subindo Eu não vou vender Machinery Machinery é muito caro, né? Machinery é muito caro Poderia vender dois Machinery aqui Eventualmente Eu pretendo Fabricar Eu consigo transformar Se não me engano Metal e Machinery Acho que eu vou vender Dois Machinery aqui É uma coisa que eu não tô usando muito Por enquanto Vou vender simplesmente Pra fazer uma grana aqui E a gente não ficar negativo Talvez Isso aqui vai ter que ser A nossa escapatória Deixa eu passar o turno Que eu preciso movimentar esses exércitos Preciso movimentar esses exércitos Eu quero capturar essas coisas aqui de novo Mas pra isso eu tenho que mandar mais exércitos pra lá Então tem muita coisa pra acontecer aqui, tá galera? Let's go Let's go Só vai Vamos ver o que esse cara vai fazer Tomara que ele não me ataque Esse cara aqui tá quase morrendo Um regimento ali Ele tá sofrendo infinito de ateito ali Tenho absoluta certeza Tomara que esse cara aqui também não avance Seria bem ruim Esses caras aqui não avançaram Alguém avançou ali em cima Que esse cara foi cortado Esse cara atacou aqui Legal Legal Três decisões Nós matamos 100 infantarias Três decisões 56 reports Ok Nós ganhamos 10 mil de research bônus Em dois turnos O efeito vai acabar Ganhei curiosidade Curiosidade é bom Se não me engano Me dá research bônus É um trait lá Eu vou mostrar pra vocês E aqui nós ganhamos Várias cartas de estratégias Regular Militia Unite Que Isso aqui é muito bom, tá? Isso aqui você consegue colocar no batalhão Se não me engano Essa Essa carta aqui é muito boa mesmo 400 de crédito De graça Assim, gosto Gosto bastante Aqui termina uma guerra Isso aqui Manpower Let's change The world Let's change Ok Eu tô Eu tô aumentando em 1100 mil A quantidade de trabalhadores Aqui Eu vou mexer nisso aqui Tá? Isso aqui tá meio alto Deixa eu dar desmise em você Thank you Vou mexer naquilo lá, galera Eu realmente acho que aquilo ali Tá meio alto Vamos chamar ele aqui Eu preciso Da ordem das zonas aqui Eu quero diminuir isso aqui Vamos recrutar bem menos Vou recrutar de 500 em 500 Acho que tá ótimo isso E eu vou diminuir aqui o salário desses caras Infelizmente eu vou ter que chamar Eu vou ter que diminuir o public budget Eu não vou aumentar a coletiva budget não Eu vou fazer isso Se bem que eu ganhei grana, né? Eu ganhei bastante grana agora Na verdade, deixa eu como tava, então Deixa eu como tava Mas eu vou diminuir a quantidade de recrutas Perfeito Só isso que eu quero Vamos resolver essas decisões aqui, então Discurso político Posso fazer um discurso político E eu vou aumentar aqui meu Que isso? Que isso? Eu não me lembro qual é Isso aqui é Curiosity? Enforcement Enforcement? Vou aumentar em 7 o Enforcement Meio que não me interessa muito Heart Heart também Eu acho que não me interessa muito E meritocracia Meritocracia me interessa Vamos fazer um discurso aqui Pra aumentar a meritocracia Ok? Thank you Aqui que eu vou ser novo diretor Pro conselho militar Só tem esse cara aqui Eu vou ter que usar uma carta de estratégia Vamos ver se a gente acha alguém Que aqui que seja melhor, galera Nem você não Aqui em líderes Cadê? Eu tenho certeza que eu tinha Bons líderes aqui Aqui Eu tenho que estar um junior leader Junior leader não era exatamente O que eu tinha em mente Mas aparentemente É o único que eu tenho Então Iris And War Majors Isso aqui é muito bom Talvez a gente faça isso aqui 400 créditos Não, é 400 créditos Pra alguém Pra ganhar Coisa Créditos Ok Vamos com Esse cara aqui mesmo Vou executar essa estratégia Vou gastar 7 pontos Executado Com sucesso Vamos ver o que vai rolar Aqui Vamos ver se apareceu Outro Não apareceu ninguém Isso é o tablo desses caras É horroroso Deixa eu ver como é que está A relação deles Esse cara gosta de milicia E mind Nós estamos subindo milicia Então menos ruim Só que ele é horrível O cap dele é 1 Uau Esse cara é muito ruim Esse cara é muito ruim Vamos sair disso aqui Vamos ver o outro Esse outro cara aqui O cap dele é 3 Pelo menos isso Ele gosta de milicia Odeia heart O fato dele odeia heart É meio meh Mas vamos com ele Vou apontar esse cara Para o supremo conselho Eu quero Eu quero descobrir Eu preciso descobrir Mais do que pesquisar Por enquanto Na verdade Eu vou até colocar mais aqui Depois que a corrente Conversa com ele E muda essas prioridades Então por enquanto Por enquanto é isso Ok, ok Vamos movimentar Esses caras que estão Fazendo zoeira Inclusive roubaram Minha zona aqui Que é bem ruim Não quero que vocês Roubem minha zona Esse cara aqui Pode vir para cá Ok Descobrir esses caras aqui Isso é interessante Eu poderia Eu vou atacar esses caras Se bem que se eu Se eu atacar Eu declaro guerra Certo? Precisamente Então não Eu tenho que de fato Bloquear esses caras Aqui na frente O que é É meio me Mas está ok Esse cara aqui Está sofrendo Muito Deixa eu tentar Salvar ele aqui Perfeito Uau Aqui eu não consigo Liberar essa ponta Aqui Provavelmente tem Soldados escondidos Aqui Você pode vir Para cá Vou continuar Defendendo essa zona Aqui Esse cara aqui Já está sofrendo com atrito Os caras aqui Nós não sabemos O que tem desse outro lado E você está sofrendo com atrito Muito Aqui Deixa eu Tranquilo com essa estrada aqui Eu deveria construir uma estrada Para cá Agora Eu deveria construir uma estrada Para cá Talvez a gente faça isso Eu preciso muito De mais pontos de poder Pontos industriais Uma das coisas que eu estou pensando Em construir Galera Rindway Vou até mostrar Vou mostrar aqui Vou mostrar aqui para vocês Cadê Construct Construct Isso aqui Government Não Industry Essa indústria aqui Indústria 1 Por que? Porque isso aqui Ela transforma Ela transforma Energia E mão de obra Em Industrial Points Industrial Points É uma coisa muito necessária Nesse jogo Eu vou gastar aqui 500 de metais 80 pontos industriais E 1000 workers Eu não tenho metal suficiente ainda Mais um turno Nós vamos ter os metais suficientes Então Eu vou esperar Esse mais um turno A gente ter a quantidade de metal Necessária Ali Deixa eu trazer esse cara para cá Esse cara aqui Está sofrendo bastante com atrito Eu só quero terminar de explorar aqui Eu vou recuar ele Para a gente ter suprimento Essa região aqui É uma região preocupante Vai ser complicado Ter suprimento aqui Talvez Eu devesse Deixa eu até olhar aqui Eu devesse Cadê? Na logística Pronto Não track station Mas eu deveria fazer Uma base de suprimento Aqui Base de suprimento Que seria Necessário Hum A road É construída automático Se não me engano Eu gasto 40 Eu tenho 100 Não daria para fazer 2 Não é isso? Deixa eu até olhar Não, não, não Deixa eu clicar com o botão direito Aqui por exemplo Eu vim em constraint road Isso gasta quanto? Gasta 20 Na verdade Ok 20 Então 20 40 50 60 O que eu estou contando? 20 40 60 80 Até aqui daria Até aqui daria Né? Em teoria Então Se eu clicar Se eu for construir aqui Construir My logística Por exemplo Aqui eu poderia construir Um supply base Ok Estou com vontade De construir uma base De suprimento por aqui Porque eventualmente Eu vou ter que trazer Uma estrada para cá Para eu ter suprimento Nessa região Essa região aqui É bem complicada Para mim Tá? Mas eu ainda não vou construir Não galera Eu só pretendo pegar Isso aqui Eu vou recuar Essas caras Eu preciso dos meus pontos Industriais primeiro E depois Deixa eu ter certeza Aqui Deixa eu ter certeza Minha supply base De novo Eu quero ver Quanto que ela gasta Ela gasta 50 metais Não Eu vou esperar Eu vou esperar Porque eu quero Construir um outro negócio Primeiro Tá? Então Simplesmente por causa disso Aqui eu tenho mais de uma unidade Aqui Aqui talvez Aqui Eu só tenho vocês Ok Você Estou com vontade Tirar esse cara daqui Ver se eu tenho movimentação Com vocês Não Nada de movimentação Tem um pouquinho De movimentação Com você Poderia Não Eu não vou fazer isso Deixa eu colocar esse cara Aqui um pouco Para baixo Acho que eles estão ok Vocês já movimentaram Para cá Estou com vontade De trazer esse exército Para cá também Porque Estou com problemas Aqui Mas deixa eu explorar Um pouquinho mais para baixo Esse cara aqui Eu acho que está ok Se eu trazer você para cá Provavelmente você vai começar A sofrer com Suprimento Com quase certeza Ok Já vi mais umas casas aqui Esse cara aqui está com problemas Não deveria ter feito isso Inclusive Ele não tem comida Ele tem muito pouco comida E não tem munição Esse cara precisa recuar Urgentemente Você Mesma coisa Você está sem comida Você tem alguma comida em estoque Mas também tem que recuar daqui a pouco Acho que isso está ok Você já recuei Eu vou tirar esse caminhão Dali Vou tirar esse caminhão Dali Ok Olha só Uau Será que esse cara está hostil Com a gente? Eu deveria barrar ele aqui Eu vou barrar ele aqui Mesmo que isso signifique Tirar o surround Desse cara aqui Acho que não tem Tanto problema assim Esse cara é só 4 unidades Espero que ele pare de andar pra cá Nessa direção E acho que essa é toda a movimentação Que a gente precisa Eu preciso de mais um turno Pra construir aquele negócio lá Que eu tinha comentado com vocês Galera Eu preciso muito reconhecer essa unidade Porque senão ela vai morrer Pra perto da estrada Tá? Vai ser bem necessário E esse cara aqui Eu quero proteger esses dois lugares aqui Você está ótimo Eu tenho uma estrada aqui Até aqui embaixo Provavelmente você consegue ficar ali Sentado Protegendo Esse cara aqui está ok Poderia É Vamos fazer isso aqui Isso aqui é ruim Fiquei mais longe ainda Da minha área de suprimento Provavelmente essa unidade aqui Vai sofrer no próximo turno It is what it is Tá? Ah Essa unidade É Ok Esses caras aqui Eu vou ter que recuar um pouquinho Pra eles Ah Terem suprimento Ok Vamos passar o turno Galera Suprimento nesse jogo É uma coisa Bem interessante Eu diria Ahm Ok Esse mapa foi meio estranho Porque ele saiu com Sem nenhuma unidade Sem nenhuma estrada Na verdade Isso Isso Foi deveras interessante Pra mim A unidade começou a ir embora Como nós esperávamos Que ia acontecer Nós vimos que tem outras unidades ali Aquele canto Vamos começar o turno Descobrimos um depósito Em Devon Bridge Isso é bom Isso é ótimo na verdade O depósito Será que é de minério? Será que é de metal? É bem interessante isso Ganhamos os 10 mil pontos Em um turno O efeito vai sumir Ok Nós descobrimos O Pedra Envirosuit Isso aqui aumenta a defesa Das nossas unidades Bem interessante E nossa organização Gerou uma nova estratégia Que é Master Spy Eu estou gerando muito pouca estratégia Mas eu tenho que mexer nisso Eu acho que eu já falei isso E eu acabei esquecendo Esse cara está saindo daqui Interessante Deixa eu movimentar Não consigo vir pra cá Sério? Sério que eu não consigo vir pra cá? Ah, fala sério Sério isso? Tá, você vai pra cá Você pode vir pra cá Pode vir pra cá Vou fazer uma barreira Um pouco mais atrás Tá vendo, galera? Porque esse cara aqui Eu vou continuar cercando ele Só que eu vou utilizar Essas motos agora Pra explorar Olha só Esse cara aqui tem um pouquinho Mais de suprimento agora Nessa região Você vai pra cá Perfeito Esse caminhão aqui Eu quero Fazer mais um deep aqui Você pode vir Deixa eu ver Onde você se movimenta Você também se movimenta Aqui ou aqui Você vai pra cá Vai pra cá Você vai pra cá Vou continuar rodeando esse cara A diferença é que agora Nós estamos numa posição diferente Aqui, né? Esse cara aqui Eu vou subir um pouquinho Pra explorar essa região Provavelmente vai sofrer aqui Um pouquinho com o supply Esses caras aqui Eu vou recuar Vou pegar suprimento Esse cara aqui também Eu vou recuar Acho que ele já tá morrendo Ele tá morrendo ali Vou recuar você também Esses caras aqui Eu também vou recuar Poderia pegar aquilo ali Mas não Eu vou continuar recuando Com esses caras Você pode vir pra cá Você senta aqui E fica Por enquanto Esses caras que eu já movimentei Você poderia vir Pra cá Eu acho Você pra cá Você pra cá Pra cá talvez? Voltou uma unidade aqui embaixo, né? Isso aqui fica livre Ele pode entrar pra cá Voltou uma unidade Pra contar de recuar esse 1 Acho que vale a pena Ok, por enquanto é isso, galera Não vou movimentar mais Do que isso, não É mais ou menos Isso aqui que eu tinha em mente Esse cara aqui vai começar A retomar tudo aqui de novo Uma porcaria Mas Agora Nesse momento Nós temos o poder Na verdade Os metais necessários, né galera? Então nós vamos utilizar isso Vamos aqui Vamos em construction aqui E nós queremos construir A nossa indústria, né? Construir essa indústria aqui Pra nós gerarmos mais pontos Industriais por turno Mil e cem recrutas Bastante, né? Mas Acho que vai valer a pena Vamos começar isso aqui Pum Perfeito Ok Então aqui eu vou gastar Todos os meus metais, né? E Só pra lembrar Quantos metais eu preciso Pra base? Vamos olhar aqui Eu realmente vou precisar De uma base Não tem muito como fugir disso, tá? Na verdade Aqui em logística Where is the supply base? Deixa eu ver É isso aqui mesmo Que eu preciso É exatamente isso Que eu preciso 250 e 50 Então Em mais um turno Em mais um turno Deixa eu só ter certeza Isso aqui eu gastei 80 pontos É De fato Eu tenho pontos Eu tenho os pontos industriais necessários Pra construir isso aqui Contudo Eu preciso passar mais um turno Pra eu ter os metais necessários Eu acho que isso tá bem tranquilo Eu poderia comprar metal também, né? Eu tenho grana pra isso Mas eu não vou fazer isso não Vamos dar as decisões O que aconteceu? Nômades estão assaltando nossos traders É, eu tô ligado Ahm Manda os nossos exércitos Pra ajudá-los Perfeito Ok Não quero que esses caras Fiquem assaltando nossos traders Não Nossos traders são importantes pra gente Eu gosto deles Eu queria muito chegar a esse cara aqui Pra esse cara não Não invadir por aqui Mas isso tá ok Uma das coisas que eu ainda não reparei Galera É se você encosta É meio que igual civilizei Quando você tá no threat Você só pode andar Um tile Pro lado Eu acho que não, tá? Eu acho que não Acho que você consegue avançar mais do que um Mas por enquanto é isso Deixa eu passar o turno Eu quero muito passar esse turno Eu quero construir nosso supply base Vai ser extremamente necessário E vai facilitar a nossa vida, tá? Vai facilitar muito a nossa vida Tô com medo daquele cara ali E invadir um pouco mais Esses caras de cá Eu tenho certeza que vão invadir Né? Esses caras aqui Eu não tenho muito o que fazer Eles vão invadir mesmo Ah Esses caras aqui Começaram a invadir nessa direção Cês viram? E o cara daqui Ele correu, né? Isso é bom Isso é bom E aquele cara ali Ele continua tentando correr Ah 6.700 pontos Research Ganhei supervisors Ah Gerei três estratégias Inclusive recrutar um júnior, né? Tá ok Ah Vamos dar desmiss isso aqui Eu tenho que usar um pouco mais Minhas estratégias Mas eu confesso Ah, esse cara não andou nada Não, ele andou Mas isso aqui foi automaticamente retomado, né? Você vai vir pra cá Você pode vir Eu não consigo vir pra essas montanhas Você consegue Você não Você pode vir pra cá Eu acho Esse cara aqui tá Recobrando supply Uau Eu não consigo Uau Isso não é bom Esse cara aqui Ele não consegue se movimentar Isso é bem ruim Pra falar a verdade Vai pra cá Vai pra cá Uau Isso aqui é muito ruim Deixa eu movimentar pra cá Se a gente consegue alguma coisa Você fica aqui Pra proteger esse lugar Eu sofrer um pouquinho Mas tudo bem Vocês viram pra cá As motos Seria lindo Se você conseguisse vir pra cá Mas tudo bem Você pode Continuar com essa barreira aqui, né? Continuar forçando essa barreira aqui Se eu tomar esse posto, né? Eu libero uma unidade aqui embaixo Então Na verdade Eu vou tomar esse posto aqui sim Você também poderia tomar Esse posto aqui Você pode continuar aqui Sem problemas Na verdade Você poderia subir Sobe um pra cá Você vem pra cá Essa unidade que eu poderia ir mais a fundo Pelo menos um tile mais a fundo eu posso Você vem pra cá E você pra cá Continuar cercando esse cara E aqui infelizmente Eu não consigo vir pra cá, né? Você pode vir pra cá Proteger esse lugar Se eu não consigo vir pra cá Infelizmente Se eu já movimentei Esse cara aqui vai morrer Inclusive ele já tá morrendo, né? Ele já tá morrendo aqui de atrito Isso é um problema Ok Então Nós estamos perdendo essas coisas, né? Mais 500 no turno É 500 por turno de construção? É sério? Não Isso aqui Foi o que Foi o alterado Do turno anterior pra esse, né? Eu imagino que seja isso, galera Eu espero que seja isso Tá? Eu espero que seja isso Vamos dar uma olhada aqui Nos assets Quanto tempo pra construir Nossa Dois turnos Faltam dois turnos pra construir isso aqui Tá? Isso tá ok Eu vou continuar construindo isso aqui Eu acabei de treinar um truck aqui Isso é ótimo Vou mandar Aqui embaixo Por enquanto não tem ninguém invadindo Isso é bom Só que na hora que começar a invasão Aqui embaixo Isso é meio chato Porque eu não tenho unidades Pra proteger aquela borda Deixa eu trazer esse cara aqui pra cima Acho que isso não tem grandes problemas A única coisa que eu gerei ali Isso aqui tá ok Esses caras aqui Eu não quero Poderia movimentar Na verdade Vamos pra cá Acho que isso tá ok Esses caras aqui Eu não quero atacar aqui Não é minha intenção Não quero ser agressivo com esses caras Por enquanto é isso Acho que nossa movimentação aqui tá boa Se você se movimenta pra cá Na verdade se movimenta Eu não acho que vale a pena Você pra cá talvez valha a pena Só que daí eu abro espaço pra esse cara andar Você pode vir pra cá? Pode Só que daí você anda pra cá Aí você sobe Maybe Vamos fazer assim Tá? Esse cara poderia vir pra cá Mas libera ele Você não pode vir pra cá Você também não Os caras aqui estão começando A sofrer com o suprimento Já Ok Galera Eu vou encerrar esse episódio Foi um episódio de tantos Nós passamos vários turnos aqui Eu realmente espero que vocês tenham gostado Mais que um prazer Com vocês comigo Se vocês gostam do Shadow Empire Deixem aí nos comentários Eu quero saber do resultado de vocês Eu quero saber principalmente Se vocês querem que a série continua Isso é bem importante pra mim Mais que um prazer Com vocês comigo Aquele abração do A Que até o próximo episódio Tchau, tchau 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 Tchau